Música Dando início à segunda sessão da oitava reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura solicita ao primeiro secretário que proceda à conferência de quórum para a abertura da sessão. Informa, Sr. Presidente, que é o número legal para darmos início à sessão. Havendo o número legal, solicito que todos se coloquem em pé para a execução do hino nacional brasileiro. Bom dia para você também. Bom dia. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói comprado o rei tumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no chão da pátria nesse instante. Se o pior dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói comprado o rei tumbante. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói comprado o rei tumbante. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói comprado o rei tumbante. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói comprado o rei tumbante. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói comprado o rei tumbante. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói comprado o rei tumbante. E glória no passado Mas sempre já a justiça acaba forte Verás que o filho teu não foge à luta Quem tem que vende agora a própria morte Terra adorada Entre outras milhas do Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol é mais gentil Pátria amada, Brasil Consulto, senhores vereadores, se alguém gostaria de fazer uso da tribuna Para a leitura de um texto de reflexão Vereador Celino Fertrin Senhor presidente Nobres vereadores e vereadoras Servidores desta casa Assessorias Público presente Imprensa local, TV Câmara E todos que também nos acompanham pelo Facebook Momento de reflexão, de oração Para sempre As bênçãos de Deus estejam nesta casa Em todas as nossas atitudes e ações O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos Porque não sabeis em que dia virá o Senhor Compreendei bem isso Se o dono da casa soubesse A que horas viria o ladrão Certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada Por isso Também vós Ficai preparados Porque na hora em que menos pensais O filho do homem virá Qual é o empregado fiel E prudente Que o Senhor colocou como responsável Pelos demais empregados Para lhes dar O alimento na hora certa Feliz o empregado Cujo Senhor O encontrar agindo assim Quando voltar Em verdade Vos digo Ele confiará A administração de todos os seus bens Mas se o empregado Mal pensar Meu Senhor está Demorando E começar a bater nos companheiros A comer E a beber com os bêbados Então o Senhor desse empregado Virá no dia Em que ele não espera E na hora que ele não sabe Ele o partirá ao meio E limporá A sorte dos hipócritas Ali haverá choro E ranger de dentes Palavra da salvação Glória a vós Senhor A vigilância Nobres vereadores É uma virtude Das pessoas prudentes Somos sentinelas Que precisamos Estar atentos Aos apelos de Deus E as ciladas Do inimigo Às vezes Deus nos fala Quando menos esperamos Não estamos dentro De uma igreja Não é hora da missa Ninguém está proclamando A palavra de Deus Estamos no ponto de ônibus Ou com a cabeça No travesseiro E de repente Deus nos diz Aquela palavra Que pode mudar Toda a nossa vida Da mesma maneira Às vezes Estamos Distraídos E aparece uma sedução Do inimigo Vigiai e orai Para não cair Desintentação Quando não somos vigilantes Vamos levando a vida No costume Deixando a vida me levar E então O costume mata O êxtase E a gente Acaba perdendo Grandes oportunidades Que hoje Seja um dia maravilhoso Senhoras e senhores E abençoado por Deus Em nossas vidas Que tenhamos a força Necessária E a fé essencial Para enfrentarmos E ganharmos Todas as batalhas Do dia E ao final dele Chegarmos em casa Com o sentimento Do dever cumprido E feliz Em nossas conquistas Nem sempre é fácil Mas nunca será impossível Para quem Acredita em si mesmo E sabe que todas as forças Vêm do alto Vêm de Deus E estando com ele Estaremos sempre fortalecidos E seguros Frente a qualquer desafio Que tenhamos Uma abençoada sessão Um ótimo dia E um ótimo feriado Também De 7 de setembro Obrigado Solicito ao primeiro secretário Que faça leitura As matérias constantes Do expediente Projeto de lei complementar Número 14 de 2018 Altera a lei complementar Número 97 De 26 de janeiro de 2005 Que dispõe sobre os cargos De provimento em comissão E sobre atribuição De gratificação de função Nos órgãos da administração Superior e centralizado Do município de Foz do Iguaçu E da altas providências Autor Prefeito municipal Mensagem número 74 de 2018 Data 5 de setembro de 2018 Encaminhe-se o projeto As comissões competentes Projeto de lei Número 87 de 2018 Dispõe sobre o recebimento A título de doação De bens móveis ou imóveis Serviço de qualquer natureza E valores monetários Em espécie Aos órgãos da administração Pública municipal Autor Prefeito municipal Mensagem número 070 de 2018 Data 5 de setembro de 2018 Encaminhe-se o projeto As comissões competentes Projeto de lei número 88 de 2018 Altera dispositivos da lei número 3.482 de 3 de setembro de 2008 Que cria o Conselho da cidade de Foz do Iguaçu Que cria o Conselho da cidade de Foz do Iguaçu Com cidade e Foz Autor Prefeito municipal Mensagem número 072 de 2018 Data 5 de setembro de 2018 Encaminhe-se o projeto de lei número 072 de 2018 Encaminhe-se o projeto de lei número 072 de 2018 Projeto de lei número 89 de 2018 Altera dispositivos da lei número 4.638 de 23 de julho de 2018 Que define a estrutura administrativa do município de Foz do Iguaçu E da Outas Providências Autor Prefeito municipal Mensagem número 73 de 2018 Data 5 de setembro de 2018 Encaminhe-se o projeto as comissões competentes Projeto de decreto legislativo número 08 de 2018 Concede o título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu Ao senhor Rubens Alexandre da Silva Autora Vereadora Inês Weisman Data 4 de setembro de 2018 Encaminhe-se o projeto as comissões competentes Requerimento número 254 de 2018 Requer do diretor-superintendente do Foz Trans Informações acerca da conclusão dos estudos técnicos Realizados pela Divisão de Operações Nos termos descritos em manifestação emitida No dia 9 de janeiro de 2018 Conforme especifica Senhor presidente Os vereadores abaixo assinados Requerem a vossa excelência Ouvida a casa O envio de expediente O excelentíssimo senhor diretor-superintendente Do Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu Foz Trans Solistando que se diga encaminhar essa casa de leis Dentro do prazo legal Informações acerca da conclusão dos estudos técnicos Realizados pela Divisão de Operações No que tange à implantação de faixa de pedestre elevada Em frente à ONG Legião da Boa Vontade LBV Localizada na rua Damião Ferreira do Nascimento Tal pedido se faz necessário Uma vez que esse subscritor Elaborou a indicação Número 1326 de 2017 Em que solicitou a referida obra E através do ofício Número 124 de 2018 GP de 15 de 2018 O prefeito remeteu Manifestação De 9 de janeiro de 2018 Proveniente da Divisão de Operações Cópia anexa Informando sobre a eminente realização De estudo técnico Para avaliar a viabilidade da obra solicitada De modo a buscar consonância Com os preceitos estabelecidos pelo CONTRAN Assim, uma vez que até a presente data Não foi implantada a aludida faixa Solicito informações sobre o estudo mencionado Já que a comunidade aguarda retorno sobre a situação Sala Sessões, 22 de agosto de 2018 Assino os vereadores Caco e Anderson Andrade Em votação Vereadores favoráveis Permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aprovado Requerimento nº 260 de 2018 Requer do diretor Superintendente do FOSTRANS Informações sobre o motivo da Avenida Pôr do Sol Não ser utilizada como mão única Conforme especifica Sr. Presidente O vereador é assinado Requer a vossa excelência Ouvida a casa O envio de expediente Ao excelentíssimo Sr. Diretor Superintendente do Instituto de Transportes E Trans de Foz do Iguaçu FOSTRANS Solicitando informações Sobre o motivo da Avenida Pôr do Sol Não ser utilizada em sentido único Tendo em vista ter duas ruas Conforme fotos em anexo No trecho entre o Colégio Estadual Jorge Melfeng Até a Paranapanema No Conjunto Libra Sala Sessões 27 de agosto de 2018 Assino o vereador João Sabino Em votação Vereadores favoráveis Permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aprovado Requerimento número 262 de 2018 Requer do Prefeito Municipal Cópia do estudo técnico Ilegal realizado Visando a redução de jornada Para servidores públicos Municipais Responsáveis Por pessoas com deficiência Conforme especifica Sr. Presidente O vereador é assinado Requer a vossa excelência Ouvida a casa O envio de expediente Ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal De Foz do Iguaçu Francisco Lacerda Brasileiro Solicindo que se diga Encaminhar essa casa de lei Dentro do prazo legal Cópia do estudo técnico Ilegal realizado Visando a redução de jornada Para servidores públicos Municipais Responsáveis Por pessoas com deficiência Conforme informado Na resposta Ao requerimento Número 98 de 2017 Através do ofício Número 289 2017 GP Sala Sessões 30 de agosto de 2018 Assino o vereador Márcio Rosa Questão de ordem Presidente Questão de ordem Quero ouvir da plenária Para que o requerimento 262 barra 2018 Seja discutido E votado Na ordem do dia Da presente sessão Em votação A questão de ordem Vereadores favoráveis Permaneçam como estão Os contrários Se manifestem Aprovado Requerimento De autoridades Representantes Representantes da sociedade Civil organizada Do poder executivo E de demais interessados Com a finalidade Com a finalidade de debate Em votação Em votação Em votação a questão de ordem Vereadores favoráveis Permaneçam como estão Os contrários Se manifestem Aprovado Indicação nº 1056 Em votação de ordem Vereadores favoráveis Vereadores favoráveis Vereadores 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 matérias constantes na ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei nº 51 de 2018 institui no calendário de eventos oficiais do município de Foz do Iguaçu a Semana Municipal de Incentivo ao Ciclismo e da Outras Providências. Autora, vereadora Rosane Bonho. A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprova. Artigo 1º. Fica instituída e incluída no calendário de eventos oficiais do município de Foz do Iguaçu a Semana Municipal de Incentivo ao Ciclismo, que será realizada anualmente na semana que compreende o Dia Nacional do Ciclista, comemorado no dia 19 de agosto. Artigo 2º. São objetivos da Semana Municipal de Incentivo ao Ciclismo. Inciso 1º. Incentivar e difundir o uso da bicicleta tanto na forma de exercício físico quanto como meio alternativo de transporte ecologicamente correto. Inciso 2º. Promover a conscientização da importância do ciclismo e da prática de esportes como instrumentos de qualidade de vida. Inciso 3º. Buscar soluções para a viabilização de vias exclusivas para os ciclistas, trazendo, assim, melhorias para o trânsito. Inciso 4º. Desenvolver o mútuo respeito entre ciclistas, motoristas e pedestres. Artigo 3º. No transcorrer da semana de que trata esta lei, o município empreenderá a conjugação de esforços no sentido de articular, mobilizar e sensibilizar a sociedade civil através de campanhas de conscientização e ou políticas públicas que promovam a massificação do uso de bicicletas em benefício do trânsito, do meio ambiente e da saúde pública. Artigo 4º. O Poder Público Municipal poderá promover ou apoiar o desenvolvimento de atividades, programas e eventos alusivos à data comemorativa de que trata a presente lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala Sessões, 7 de junho de 2018. Assina a vereadora Rosane Bonho. Em primeira discussão. Continua em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, digitem sim. Contrários, digitem não. Olha aqui, gente. Vá, de som. Eu vou arrebentar isso. Agora deu, acho que dá. Assim. Assim, né? Agora deu. Eu dei umas apertadas ali. Aprovado. Obrigada. Em única discussão, parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a aprovação do projeto de resolução número 1 de 2018. Sala das Comissões, 1º de agosto de 2018. Assino o vereador João Miranda, membro e relator, Eliseu Liberato-Presidente e Jefferson Bryan, vice-presidente. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Márcio Rosa. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores. Bom dia, comunidade. Tendo analisado esse processo e não tido tempo hábil para as devidas análises, já conversado com o vereador Beni, que fará o pedido de vistas a esse parecer, informo que estamos ainda analisando devido aos motivos já relatados anteriormente, onde as comissões extrapolaram suas funções legais e daram um parecer técnico, se legal ou não, e fizeram um parecer político, que cabe à decisão dessa plenária e dos vereadores aqui na tribuna, onde a população tem o direito de participar das decisões. Um parecer jurídico montado, a pedido, conforme foi relatado, do qual foi utilizado para um parecer completamente equivocado, do qual não traz a verdade da legalidade, apenas um parecer político, porque, se fosse legal, não teria na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, não teria na Câmara Municipal de Curitiba, que é a principal câmara do Brasil, e é um atraso para o município de Foz do Iguaçu não se adaptar às novas normas e não querer desonerar essa câmara, que gasta valores altíssimos com títulos, cidadão honorário, benemérito e moções, sendo a questão dessa menção, além da desburocratização, a redução dos custos dessa casa, com tais moções, dos quais a população tem cobrado constantemente dessa câmara, os gastos, muitas vezes, desnecessários. O fato de existir um título não quer dizer que ele deve ser entregado, como o vereador Protetor Jorge não o fez, como vários outros vereadores não o utilizaram, mas sim a possibilidade de você fazer aquilo que é mais barato, que gaste menos e que venha ao encontro do que a sociedade tem cobrado desde o início desse mandato. Não vou aceitar um parecer montado, não vou aceitar que as comissões ultrapassem as suas funções, que é dizer o parecer é legal ou não é. Se ele tem que ou não ser aprovado, quem decide são os vereadores, com votos individuais, aqui na frente, onde a população tem o direito de participar e decidir das decisões. Também, ainda mais longe, estou solicitando através de requerimento que as reuniões das comissões sejam nos mesmos formatos que é no Congresso Nacional, transmitidas ao vivo, para que a população tenha consciência daquilo que é debatido e discutido antes de vir para a votação dessa plenária. Muito obrigado, vereadores. Nesse formato, devolvo o pedido de vistas. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador João Miranda. A imprensa, bom dia, excelentíssimo senhor presidente, vereadores dessa Casa de Leis. Aqui, o vereador Márcio Rosa, agora, nesse momento, tem colocado em xeque a todas as comissões da Casa de Leis. Eu não estou entendendo o vereador Márcio Rosa pelo motivo que eu sou relator desse processo. E já é a terceira vez que está entrando esse processo, já está sendo recusado, e eu não sei qual é o motivo desse projeto que o vereador vem colocar em xeque todas as comissões das Casas de Leis. O excelentíssimo, o vereador Márcio Rosa, ele só está participando de uma comissão porque não quis participar das outras comissões. Então, eu acho que é bem claro dizer e deixar bem claro para toda a população que se foram vistos duas ou três vezes... Senhor Jorge, presidente. Só vale lembrar o senhor vereador que as comissões são eleitas. Vereador, ele reconheceu o seu tempo, o seu direito, espero que também reconheça o direito dele. Aqui, essa Casa de Leis está para cumprir a lei, não da forma em que se querem fazer as coisas aqui. Não é assim. Eu acho que se veio do jurídico, um parecer, duas, três vezes se parecer do mesmo formato, eu acho que não tem o porquê de ficar insistindo em algo que realmente deu a necessidade. Tem aí, ele falou agora há pouco, temos outras pessoas que não utilizou. Converse com o vereador e utiliza esse espaço do outro vereador, que com certeza todos os vereadores cederam, porque eu já estive aqui vendo que o vereador já cedeu moção de aplausos, já cedeu cidadão no horário para os outros. Então, ceda o espaço que tem. Não agora o vereador querer colocar que realmente nós fomos fazer um parecer político aqui dentro. Vereador, consciência, não é, vereador? Mas se não é política, o quê? Consciência. Veio do jurídico, eu acho que nós temos que realmente respeitar, se veio três vezes do jurídico, ao contrário, eu acho que é o contrário que nós temos que respeitar. Eu sou relator e eu sei o que estou fazendo. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador Marcio. Questão de ordem solicitada, só lembrar que, como citado pelo vereador, o ano passado estive em cinco comissões, estamos, além das comissões que são permanentes, estamos no Conselho de Ética também dessa Casa, e também lembrando que as comissões são eleitas, não é a escolha do vereador estar ou não estar, nobre vereador. O senhor se equivoca quando faz essa colocação, e mais, o parecer jurídico, quando veio a própria pessoa que fez o parecer, falou que fez a pedido. Então, o senhor, o seu parecer deve ser dizer se é legal ou não, e não dizer se é favorável, dentro de um parecer que foi feito a pedido. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Benito. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, funcionários, imprensa, público presente, um bom dia a todos vocês. Nem precisava de tudo isso, não é, Marcelinho? Você que já foi vereador dessa Casa de Leis, essa casa aqui tem uma harmonia tão grande, simplesmente, vereador Márcio, respeito, vossa excelência, mas se tem um parecer contrário das comissões, você só vinha aqui e devolvia o projeto, a gente já tinha conversado, eu vou pedir visto desse projeto, não precisava, você e o João Miranda são belos amigos aí, não precisava nem entrar nesse atrito aí. Eu vou pedir visto desse projeto, e o que você vai fazer, vereador? Vou analisar melhor, começo do mês que vem estarei devolvendo, após as eleições, e vossa excelência, conversa com o João Miranda, conversa com os demais vereadores, se você conquistar oito votos, você derruba o parecer, o projeto vai para a votação. Muito obrigado, então faço aqui o pedido de vista, e um bom dia a todos. Em votação, pedido de vistas do vereador Benito Rodrigues. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Como a gente sempre preza pela harmonia da casa aqui, então peço para os vereadores, após a sessão, sentarem e dialogarem. A gente sabe que é uma questão, todas as questões são importantes, então é bom o diálogo, cada um tem o seu entendimento, nós respeitamos aqui, só que nós temos que ter esse bom senso do diálogo, da harmonia, para que nós possamos convergir essas opiniões em um sistema comum. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Só informando o público presente e a imprensa local que todas as reuniões das comissões são abertas aos vereadores, aos assessores, e que tem já as ordinárias que estão estabelecidas, tem no site da Câmara, no calendário, e também quando tem as extraordinárias, nós postamos no grupo dos vereadores para que os vereadores também tenham conhecimento e possam participar das reuniões. Só um esclarecimento, senhor presidente. Também lembrando que, tudo após as sessões aqui, convido sempre todos os vereadores para participar das sessões. Em única discussão, emenda nº 1, 2018, modificativa ao projeto de lei nº 32, 2018, autoriza a alienação de área de propriedade do município na forma que especifica. Autor, prefeito municipal, mensagem nº 27, 2018. Modifique-se o artigo 3º do projeto de lei nº 32, 2018, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º, o valor decorrente da presente alienação será destinado para o fim específico de aporte ao fundo financeiro da autarquia FOSPREV para amortização do déficit atuarial do município. Nova redação. Sala, sessões, 9 de agosto de 2018. Assino os vereadores Eliseu Liberato, presidente, Jefferson Briner, vice-presidente e João Miranda, membro. Com a palavra, o vereador Jefferson Briner. Bom dia a todos, vereadores. Bom dia. Bom dia a todos, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa. O projeto de lei nº 32 trata-se de um terreno próximo ao ODC para alienação por meio de processo licitatório da modalidade da concorrência pública. A referente dessa propriedade do município, o projeto está amparado pela Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993. Conforme setores competentes do município, não tem previsão de utilização da área devido à limitação do espaço, pois trata-se de sobra de terra como uma metragem de 129 metros, vereador Eliseu Liberato. Portanto, por já haver interesse no imóvel, sendo que, com isso, o imóvel cumprirá a sua função social, gerando, assim, tributos ao município, o que se transforma em benefício, o referido valor também será revertido para a FOSPREV, com o intuito do déficit do município com a referida entidade. Então, eu vejo que é algo que é necessário fazer, é algo que precisa ser feito, pois é uma metragem, algo que não vai ser utilizado pela prefeitura, e, com isso, vai trazer também os benefícios para a nossa cidade. Então, eu gostaria que todos compreendessem, eu creio que foi claro, apesar que não está muito bem, mas, fisicamente, mas eu creio que pude passar para todos vocês, e a importância de nós estarmos unidos em intuito da cidade, em intuito das pessoas da cidade. Um projeto que foi analisado pela Câmara Municipal, e também pelo IBAN, e assim foi aprovado. Então, eu gostaria que todos dessem o seu voto positivo para que possamos cumprir com o nosso trabalho. Pois não, vereador, senhor vereador Eliseu Liberado. Obrigado pelo esclarecimento. É só observando que, nessa votação, nós estamos votando só a emenda modificativa. Exato. E aí, na sequência, entraria o projeto. Essa emenda só justificando, alterando, só modificando a redação na parte técnica e legislativa, até foi uma sugestão da assessoria técnica e legislativa que nos passou. Então, hoje vota a emenda, e na sessão seguinte, entra o projeto de lei para a votação. Exato. Obrigado pela parte. Me antecipei para não... Já não vai ser necessário falar na próxima. Muito obrigado e agradeço a todos. Obrigado, vereador Jefferson Breiner. Continua em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, digitem sim. Contrários, digitem não. Obrigado. Obrigado. Vereador João. Voto. Aprovado. Requerimento número 262, de 2018. Requer do prefeito municipal cópia do estudo técnico e legal realizado visando a redução de jornada para servidores públicos municipais responsáveis por pessoas com deficiência, conforme especifica. Sala Sessões, 30 de agosto de 2018. Assino o vereador Márcio Rosa. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, Paz. Bom dia, professora de Norá. Quero solicitar aos colegas vereadores, aos nobres e diz, a aprovação desse requerimento, mas não tão somente a aprovação, como também pedir ao líder do governo, o vereador Jefferson Breiner, pessoa que tem grande preocupação com a família, com o ser humano, com os cuidados, que nos ajudem no sentido de articular politicamente, junto com o Poder Executivo Municipal, a implementação dessa lei, desse requerimento do qual foi enviado ao Poder Executivo. Tivemos a resposta que estaria em estudo, mas, até o momento, não tivemos uma resposta à altura do que esperávamos, que é a redução da carga horária da jornada de trabalho dos servidores públicos municipais que possuem filhos com deficiência. Como já são os moldes do governo federal, de vários estados que já adotaram essa medida, informa a reconhecer o trabalho, a dedicação desses pais, dessas mães, onde tivemos, semana passada, a caminhada de uma das atividades, a Semana da Pessoa com Deficiência, do qual sabemos a luta diária dessas famílias. E mais, esse compromisso foi um compromisso de campanha do atual prefeito. Então, para que isso não se torne apenas uma promessa que se venha a ser efetivada com o cumprimento dessa lei, onde esses pais, essas mães, têm o direito, além da promessa que tiveram, que seja cumprido. Já estamos há dois anos de governo. Precisamos que aquilo que foi dito se cumpra. Não podemos mais esperar. Esses pais não podem mais esperar. Estão esperando uma vida inteira por isso. Estão nas escolas, muitas vezes, trabalhando oito horas em instituições e depois vão para casa, cuidam dos seus filhos, muitas vezes, sem ter os atendimentos necessários. E, ainda mais, essas famílias, finais de semana, como eu mesmo levei ao prefeito Chico, não têm uma praça adaptada para essas crianças, que, muitas vezes, têm 25 ou 30 anos, mas são dependentes. Não temos uma praça de referência em Foz do Iguaçu para os portadores de necessidades especiais, para os deficientes, onde eles têm o aconchego de ir com a sua família no final de semana e ficam enclausurados em suas casas, em espaços, sem que tenha a dignidade da pessoa humana. E mais, uma praça dessa não custa mais de 50 mil reais para montar com o projeto piloto na cidade. Então, vamos solicitar essa Casa de Leis que não apenas aprovem esse requerimento, mas nos contribuam, fazendo articulação, para que, além da aprovação dessa lei, da qual já foi encaminhada pronta para o Executivo, apenas se requer de vontade política agora. Que o façam, mas também pensem nas outras políticas e acessibilidade para a nossa cidade. Com a parte, vereador. Com a parte, o vereador Elisio Liberato. Obrigado pela parte. Quero parabenizá-lo pela iniciativa. Já desde o ano passado, o vereador já tem trabalhado nesse sentido. Temos muitos servidores que estão aguardando esse estudo e o encaminhamento de lei para a Câmara. Não pode ser iniciativa aqui da Câmara, senão o Excelência teria assim o feito. E tenho meu apoio. Já no governo do Estado, já foi aprovada essa lei, beneficiando os servidores que têm filhos com portadores de deficiência física ou de necessidades especiais. Tenho meu apoio e parabéns pela iniciativa. Obrigado, vereador Elisio. Com a palavra, o vereador Celino. Obrigado pela parte, nobre vereador Márcio Rosa. Como mesmo acompanhamos aqui em discussões quanto a esse âmbito da criança com deficiência, os deficientes físicos, visuais, auditivos, independente da sua deficiência, o nosso olhar carinhoso, não somente por ser deficiente, mas porque o deficiente é gente que merece todo o nosso respeito. E quando se coloca uma condição de estudo para que avalie a questão da redução da carga horária do servidor público que tem pessoas com deficiência física, isso também é valorar o servidor para que ele também tenha realmente incentivos e motivos para melhor servir e atender. Essa Casa de Leis vem realmente sempre ao encontro, valorizando as pessoas com deficiência, tanto é que tivemos recentemente promulgado um projeto de lei do vereador Jefferson Brine, que não foi sancionado pelo prefeito, mas promulgamos essa Casa para pregraudes ter realmente equipamentos adaptados para poder atender também a criança, que muitas vezes fica olhando uma criança brincando no pregraude e não tem um brinquedo adaptado. Então, já existe um projeto de lei promulgado por essa Casa. Assim como também, recentemente, aprovamos aqui, em plenário, um projeto de lei voltado também às pessoas com deficiência física que possam participar das atividades físicas e corridas e esportivas, sem custo, com taxa zero. Então, muito assertiva a sua posição, a sua colocação e, quando se promete em campanha, nobre vereador, nós, vereadores, assumimos um compromisso de cobrar para que sejam cumpridas as promessas que foram feitas em campanha, principalmente quando se visa a coletividade e o atendimento ao olhar humano, em especial às crianças especiais. Parabéns. Conte com o nosso apoio. Antes de passar para o vereador Jefferson, só salientando que, na audiência pública que teve, que tratava da deficiência, fomos cobrados nessa Casa, como já foi feito anteriormente, já havíamos sido cobrados, a vereadora Rosane estava presente, a falta de acessibilidade é aqui mesmo, onde uma pessoa deficiente física para subir à plenária teve que ser carregada, pois não temos rampa de acesso. Questão de ordem, vereador. Só lembrando, senhor, que o senhor não participa das reuniões após o convite e foi esclarecido para todos os vereadores que já têm orçamento, já têm o projeto. O senhor, estou na minha fala, eu não abri para o senhor. O senhor respeita a minha fala, como então me fale no seu momento, porque eu estou em fala. Eu tenho que esclarecer a população. Mas o senhor não fala, enquanto estou falando, sem pedir permissão. O senhor é vereador igual a todos nós e nós elegemos o senhor. Então, restou na minha fala, enquanto depois eu terminar. O que não pode é uma informação meia-verdade para a população. Está ok. Então, já faz dois anos que foi solicitado. Correto, o senhor não participou da reunião e foi explicado essa questão. E o senhor falta com a verdade quando fala que não participamos da reunião, vereador. Porque isso não é verdade, senhor presidente. O senhor trata de falar a verdade e não faltar com a verdade dentro dessa Casa de Leis. Então, dessa forma, como já solicitado, parabenizo a todos que aqui falaram, cada um pelo seu cuidado, pela sua dedicação. Vereador Inês, pessoa extremamente ética. Vereador Eliseu, que vem conduzindo o trabalho com toda a espiritualidade necessária. Como vereador Celino, vereador Nancy, empresária, que também tem seus interesses também na cidade, além dos sociais. e todos os mais vereadores. Vereador, regimento interno, tem que se ater ao requerimento. Isso à disposição do presidente. Estamos nos atendendo ao requerimento e solicitando apoio. Para se ater ao requerimento. O senhor extrapola todas as suas funções, presidente, quando o senhor intervém na fala sem solicitar a permissão. Está no requerimento. Ok, presidente. Então, mais uma vez, eu parabenizo uma parte, vereadora Rosalina. Mais uma vez, eu gostaria de pedir que essa plenária, que os vereadores do município de Foz do Iguaçu se atentam ao projeto e ao ato que está acontecendo aqui. Temos visitantes na casa e, em nome dos vereadores, peço desculpa a vocês. Uma parte, vereador Benito. Vereador Márcio, Obrigado pela parte. Mas, vereador, me desculpe eu ter que falar, a vossa excelência, estão aqui. O requerimento seu, que você entrou aqui, é um estudo técnico legal visando a redução de jornada de servidores públicos municipais. Entendeu? Então, você, me desculpe, mas você tem que se ater ao requerimento, não fugir dele. Você acabou fugindo do requerimento, vereador. Obrigado pela parte. Isso aí fica um desgaste, essa Câmara, todos os amigos aqui, todos os parceiros. A Câmara está, mil maravilhas aí fora, acaba dando um desgaste, vereador. Obrigado pela parte. Antes de voltar com a palavra ao Jefferson Brown, só relatar que o único relato que eu fiz, vereadores, foi da questão que fomos cobrados na audiência pública, não fugimos do tema que estamos tratando dos deficientes, que fomos cobrados da falta de acessibilidade nessa casa. Muitas vezes, isso me incomoda a mim também, não só aos senhores, eu também me sinto incomodado quando a gente é cobrado por um item que está tratando do próprio requerimento que são das pessoas com deficiências. Então, nós temos que ser claros nas nossas falas e ser objetivos também. Mas, da mesma forma, eu compreendo e respeito a posição de todos os senhores. Vereador Jefferson Brayner. Obrigado pela parte, vereador Márcio Rosa. Bom, é um requerimento tão lindo, podemos dizer assim, a preocupação com as nossas crianças, assim como nós tivemos, já foi dito, pelo vereador Celino Fertrin. Vereador, nós temos que sempre ter e lutar, essa força que nós temos aqui, nós temos que lutar em favor da população, colocar requerimentos, projetos, para melhoria das nossas crianças com deficiência, pois isso tem sido a nossa visão. Assim como eu fiz o projeto, juntamente com esse requerimento que o senhor fez, a Rosane também fez aqui, uma audiência pública, fez também, quer dizer, essa tem sido a nossa preocupação em levar uma qualidade de vida para a população. Então, fugiu um pouco do requerimento, mas é um requerimento muito maravilhoso e algo espetacular que trata de pessoas. E a nossa preocupação sempre foi, assim como o senhor tem trabalhado corretamente, a nossa preocupação sempre foi cuidar das pessoas. Obrigado. Continua em discussão. Vereadora Inês, quiser fazer uso da palavra? Senhoras e senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, lembrada de Norá, que participou da audiência pública, aos funcionários da casa e imprensa local. Sobre o requerimento, quero parabenizar o vereador Márcio Rosa pela preocupação em redução da jornada. E, quando ele cita sobre o que nós discutimos na última audiência que teve, ele só fez uma comparação. Eu queria deixar isso claro e que essa Câmara não costuma acontecer esse tipo de discussão. E o requerimento acabou levando ao assunto da adaptação aqui na Câmara, porque, no dia, foi comentado o presidente, no dia da audiência pública, apesar do vereador Márcio Rosa não ter feito parte da mesa, ele estava sentado na primeira cadeira e participou de toda a audiência. Então, queria deixar isso claro e de uma preocupação dessa Casa de Leis, que é a adaptação e adequação ao deficiente físico. Parabenizo pelo... A parte, professor... A parte... É de preocupação grande desta casa, desde o ano passado, essa acessibilidade aqui, foram discussões de várias reuniões. Na última reunião, após a última sessão, nós tratamos isso, a vereadora Rosane é a vereadora que mais tem, desde o ano passado, não agora, não nesse momento da época eleitoral, desde o ano passado, a preocupação da vereadora Rosane fez vários requerimentos, não em época eleitoral, para essa acessibilidade. Nós tivemos, fizemos todo o estudo da Casa, porque mexe aqui em todo o setor da infraestrutura da casa. Então, foi colocado no orçamento, quero falar para as senhoras, de grande preocupação desde o ano passado, só que nós temos aqui, nós mexemos com gastos públicos e nós temos que fazer lei orçamentária, colocar no orçamento, e já está, inclusive, na reforma da casa, vem um grupo de engenheiros, inclusive o Júnior, que é um grande defensor, que participa disso, ele veio também, até elogiou o trabalho, estudo técnico feito aqui, mas é uma questão de tempo. Independência da nossa vontade própria, desde o ano passado, nós já teríamos todo esse bem. Na última reunião, no qual o vereador Márcio não participou, não tem conhecimento, eu dei explicações e prestei contas a todos os vereadores dessa questão, explicando, expliquei que tudo é feito um orçamento, um estudo de engenheiros, porque mexe toda essa estrutura, mas já está tudo definido, apenas a licitação para a reforma no final do ano. Se dependesse da minha vontade, desde o ano passado, já teria feito, vereador Inês, essas modificações, e já teria sido resolvido. Mas é uma questão assim que nós temos limitações, como presidente aqui, dos gastos públicos. Tudo tem que ser feito um estudo, e isso tudo depois será analisado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Mas é de nossa vontade, não só minha, de todos os vereadores, resolver essa questão. Muito obrigada pela participação. Era justamente dessa forma que eu ia concluir, presidente. Porque, no dia, a vereadora Rosane Bonho fez uso da palavra e disse, deixou claro, que no final do ano, em janeiro, provavelmente, no recesso, perdão, no recesso, será resolvida essa questão. Eu ia resumir isso, presidente, que já está programado a questão da reforma aqui dentro da adaptação nessa Casa de Leis. Eu sei de todo um processo, porque não depende da gente, não depende do presidente. E depende de todo um processo burocrático que tem que ser analisado e devidamente respeitado. Era essa a minha contribuição e eu ia concluir com a sua fala mesmo, presidente. Muito obrigada. Obrigada pela atenção de todos. Peço uma parte, peço uma parte, senhor presidente. A palavra, desculpa. Desculpa. Continua a discussão. Bom dia, presidente. Bom dia, os vereadores, vereadoras, público em geral, imprensa. Presidente, é um tema realmente bastante polêmico. Eu sei da sua boa vontade de fazer as melhorias. Nós temos caixa para isso e tem um momento certo. Alguns anos atrás, quando eu homenageei aqui como cidadão honorário, o padre Germano, o presidente Budel, na época, mandou fazer até aqui, nessa entrada, tinha uma rampa especial de madeira, foi gasto uma nota na época e nós recebemos muitos cadeirantes através daquilo. Aquilo era para ter durado o resto da vida. Eu não sei onde está aquilo. Deve estar no patrimônio dessa casa de leis, algum lugar deve estar. Porque funcionava, era superimportante, porque, realmente, nesse século que nós estamos, enquanto a prefeitura cobra bares, restaurantes, consultórios, que tenha, realmente, as condições necessárias para os cadeirantes, nós, como exemplo, estamos falhando. Se não é essa rampa aqui, quando um cadeirante vai subir, realmente não sobe. então, realmente, nós temos que nos adequar, nós temos que ser exemplo, para não darmos uma tarefa fora se nós aqui não estamos cumprindo nem a nossa. Concordo com tudo isso também. Mas também sei que tem o tempo para fazer as coisas. Há muito tempo atrás, no meu primeiro mandato, eu fiz várias indicações, várias, inclusive algumas se repetiram aqui nessa casa de leis, principalmente para os deficientes auditivos, no caso, os surdos, para que a gente tenha, realmente, um intérprete de libras aqui nessa casa de leis, porque nós temos muitos deles que assistem às nossas sessões online. Então, realmente, essa casa de leis tem dinheiro para fazer isso. O que é contratar uma pessoa para que fique aqui transmitindo as nossas sessões? cadê o direito desse cidadão de ir e de vir? Ele paga impostos, ele trabalha, ele dá duro, ele é mal interpretado, até numa delegacia, em algum hospital, por falta dessas condições. Então, está na hora, realmente, nessa casa de leis cobrar e nós fazermos a nossa tarefa de casa. Eu vejo aqui que a Rosane tem se dedicado muito nesse trabalho, também nessa gestão e eu vejo, sim, que nós temos que correr. Não dá para esperar mais. Nós já estamos no nosso segundo ano de mandato, nós vamos para o terceiro daqui a pouco e nós estamos ainda que nos adequarem. Mas, parabéns, presidente, eu sei que não falta boa vontade sua. É que nem você falou, não é só na época de política, não. Porque bater na mesa aqui na época de política é fácil. Então, vamos fazer a nossa tarefa de casa, vamos cobrar e vamos fazer. Pois não, vereador. Muito bem colocado, vereadora. Nós temos cobrado, sim, essa casa de leis. A questão da acessibilidade não é de hoje aqui. A audiência na qual eu presidi várias aqui nessa casa no ano passado, que também foi feita em 2015 e nada foi feito. Na última reunião com os vereadores dessa casa, o presidente Rogério Quadros me comunicou que eu poderia, sim, fazer matéria a respeito da acessibilidade nessa casa. Ele deixou bem claro na reunião que, quando nós estivermos no recesso legislativo em janeiro, essa casa passará por reformas para que possa, sim, incluir a acessibilidade. Eu perguntei se podia fazer matéria. Ele disse que podia, porque foi licitado e a empresa já ganhou a licitação. Então, assim, foi feito e já foi falado, já foi comunicado. Agora, só aguardar que seja feita realmente essa acessibilidade aqui na casa. E falar de acessibilidade é muito fácil. Precisamos sentir na pele o que é depender de uma rampa. Outro dia, nós tivemos uma caminhada aqui na Avenida Brasil dos deficientes que vieram aqui na nossa Casa de Leis, onde a pasta da educação, o Fernando estava aqui com um grupo de pessoas. E eu sempre falo, coloco uma venda, e tento andar na cidade de Foz do Iguaçu para ver se vocês conseguem. É muito difícil. Não espera bater a dor na porta da nossa Casa para que a gente possa fazer algo de concreto. Que essa legislatura possa ser e mostrar a diferença aqui na nossa Casa. Nós falamos, fazemos, estamos aqui para cobrar. E a acessibilidade aqui na nossa Casa, senhor presidente, eu acredito que vai ser concluída em janeiro de 2019. Obrigada, vereadora Nancy, Deus abençoe. Completando e finalizando, presidente, eu vejo que é muito pouca coisa aqui. Isso é um projeto antigo e eu acredito que já foi pensado. Porque essa plenária, na verdade, era o contrário. Então, houve mudança, só que não houve uma preocupação. Porque nós temos a rampa aqui, eu faço acesso da entrada, faço acesso dos gabinetes, quer dizer, não é muito. Houve uma preocupação, só que, é só o quê? Uma adaptação. Uma adaptação. e até para nós mesmos, que nós já estamos, alguns mais velhos, alguns mais novos, mas algumas deficiências no joelho, no quadril, às vezes nos impede de subirmos também. Então, presidente, fica aí a minha sugestão. Espero realmente que a gente cumpra, como eu disse, não é muito e essa Câmara tem dinheiro para isso. Se não tivesse, tudo bem. Outro problema também que eu vejo aqui, muito grave, aproveitando isso, não foge um pouco do assunto, se o presidente me permitir, eu vivo com alergia aqui. Sempre eu tenho alergia. Por quê? Esse Carpê na Câmara, ele tem muito ácaro. Hoje existem coisas mais modernas para abater o som, para o som ficar. Então, nós temos que evoluir também. Nós não temos saída de ar para fora, porque isso aqui, nós dentro, aqui dentro, estamos com risco de pegarmos meningite, risco de outras doenças e também as pessoas que frequentam, porque esse ácaro que diz aqui, isso aqui traz alergia. Você, de vez em quando, tem que ligar o ar para poder renovar o ar. Então, nós não temos saída de ar livre, não temos nada, tudo isso também é problema. Mas isso aí não é o menos. A maior dificuldade aqui é a gente fazer as adequações necessárias, principalmente em libras, que eu volto a atacar. O número de pessoas com deficiência auditiva é muito grande. E a nossa cidade, por ser uma cidade turística, realmente precisa se adequar. Obrigada, presidente. Em votação, vereadores favoráveis, digitem sim. Contrários, digitem não. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Aprovado com a ausência do vereador Bení Rodrigues. Requerimento número 265, 2018. Requer a realização de audiência pública para debate acerca da regularização das atividades de vendedores ambulantes em atividades no município, conforme especifica. Sala Sessões, 4 de setembro de 2018. Assina a vereadora Rosane Bonho. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rosane Bonho. Bom dia a todos, aos nobres vereadores, o público que nos assiste, a imprensa local. Faço uso da tribuna nesse momento para defender o requerimento 265 de 2012, aonde eu solicito e peço a vocês o voto favorável a esse requerimento. Tendo em vista que por várias vezes já houve solicitação à minha pessoa e acredito que para vocês, vereadores, também, para que se tomem providência diante dos vendedores ambulantes da nossa cidade. Primeiro fato, não existe alvará para vendedor ambulante. A pessoa vai lá, compra a sua mercadoria e vai vender. E ela pode correr o risco de perder o seu material, o seu ganha-pão. E não é pouco, é muito vendedor ambulante que tem na nossa cidade. Nós vivemos em uma cidade turística, somos vereadores de uma cidade turística. Então, faço uso nesse momento para pedir aos nobres vereadores que aprovem essa audiência pública porque eu acredito que não só os vereadores de Foz, mas o Executivo, as pastas presentes na nossa cidade possam se fazer presente em nossa audiência pública com o público-alvo. Para que eles possam, junto conosco, desenvolver um melhor projeto, principalmente a questão do alvará. É que eu levanto já um debate aqui para a audiência pública. Peço ao voto dos nobres vereadores que votem sim à audiência pública. muito obrigada. Continua em discussão. Parte cedida, vereadora Celino. Parte. Obrigado, vereadora. Cumprimento também pela positividade do seu pedido de audiência, visto que muitos ambulantes inclusive nos procuraram e inclusive em frente ao Parque Nacional, situações e outras vias e que nós comentamos inclusive com eles a questão de nos aproximar mais para que possam ser orientados onde e como podem trabalhar, porque em algumas situações os próprios ambulantes se colocam em situação de risco, em via, em traficabilidade de veículos, correndo risco de vida, mas que é muito importante essa valorização porque é uma atividade, estão trabalhando, buscando dignidade de ganhar o seu ganha-pão para sustentar a sua família e enquanto nós estivermos, de repente, de forma, perseguindo esses trabalhadores, nós estaremos empurrando eles ao crime. Então, parabéns, pode contar com o nosso apoio e a nossa presença, inclusive, na audiência. Obrigada, vereador Celino. Deus abençoe. Quer falar? Tem votação. Vereadores favoráveis. Continua em discussão. Com a palavra, o produtor Jorge. Cumprimento os novos vereadores, cientista do presidente, comunidade aqui presente. Na verdade, não vim aqui para entrar nessa seara em relação à questão ambulante. Eu acho que também a gente lamenta quando a gente vê algumas cenas onde a pessoa, às vezes, se sente diminuída enquanto buscando uma alternativa de vida. Claro que tudo a gente tem que respeitar. Mas só querendo afirmar, Rosane, agora em defesa ao Executivo, que existe um alvará de licença para ambulante. Até estou aqui com o site da Prefeitura. Mas existe, ele pode buscar o órgão público para se regularizar, sim. Então, tem como. ele é só ir com documentos pessoais, inclusive, está aqui o termo de compromisso, comprovante de residência, declaração da procedência das mercadorias. Então, assim, existe. Então, assim, eu acho que o que falta, às vezes, nas pessoas, eles acabam até saindo de forma autônoma mesmo, sem buscar o poder público para se informar. Então, é prudente que cada pessoa que queira buscar uma alternativa de vida de forma legal, se informe primeiro nos órgãos competentes do município e eu tenho certeza que lá ele vai encontrar respostas e a forma legal dele exercer a sua função, seja esta um vendedor de picolé, seja esta um vendedor de mercadoria, da forma que for. E se lá for impedido, é porque existe mecanismo legal que o proíba de vender certos itens. Eu vejo até como crítica, eu vejo, às vezes, aqueles vendedores ambulantes que fazem a venda de peixes. É algo que requer uma refrigeração e, muitas vezes, esse material fica exposto sem nenhum tipo de controle em relação à temperatura. Então, assim, mas eu acho prudente que a comunidade parabeniza o Rosane, sim, porque é um debate relevante e, se nós temos hoje algumas abordagens por parte do município em relação à ambulante, é porque em alguns pontos ainda carecem de debates. Então, com certeza, Rosane, com certeza. Muito bem lembrado, o vereador protetor Jorge, existe mesmo um alvará de licença para vendedor ambulante, porém, ele tem que ter um local fixo de trabalho. Essa é a informação no qual eu obtive junto ao Executivo Municipal de Foz do Iguaçu no último encontro que nós tivemos no Morumbi. Houve uma... Como que fala? Fugiu a palavra. Uma ação do Executivo lá na Praça do Morumbi, na Praça 7 de setembro, sábado, e as pessoas que no qual me procuraram naquele local, direcionei para a fazenda e foi dito que existe, sim, alvará de ambulante para quem tem local fixo. E foi falado que, por exemplo, quem trabalha com material perecível, alimento, a vigilância sanitária precisa ser contactada. Então, assim, a audiência pública se tornou fato, para mim, aqui, após desse evento que aconteceu no Morumbi. Se existe alvará de ambulante para quem tem local fixo, o porquê não ceder para quem trabalha na rua, com toda a vigilância sanitária presente. É, até o termo já diz, quando é vendedor ambulante, obrigatoriamente, ele não pode estar fixo. Se é ambulante, é ambulante. Então, assim, eu acho que deve ter um alvará para as pessoas, aqueles trailer que é fixo, fixo, sim, é um ponto estratégico. Mas, Rosane, parabenizo, sim, eu acho que carece de muitos debates, porque nós temos que levar essas pessoas, as pessoas que buscam, de uma forma legal, uma alternativa de vida, porque eu vejo, assim, proíbe-se muita coisa, mas não possibilita que essa pessoa exerça uma atividade de forma simplificada, defendendo ali o seu pão de cada dia. Então, tem pessoas que até a gente até fica com pena de ver o esforço que eles fazem para ganhar a vida. Então, essas pessoas merecem o meu respeito. E cabe a nós, vereadores, cabe ao Executivo, cabe a todo o segmento, buscar uma alternativa dentro da lei, dentro da legalidade, para que ele possa exercer de forma decente, de forma digna, e vou até além. Se nós formos em relação à ambulante, nós não podemos esquecer que o catador de reciclável está exercendo uma atividade também financeira. ele está recolhendo resíduo, ele não está vendendo, mas aquilo lá é um comércio. Então, inclusive, essas pessoas têm que ser regularizadas e cabe ao município oferecer a essas pessoas algum tipo de dignidade, uma vez que elas estão no trânsito e são pessoas carentes. Essas pessoas poderiam ser contempladas com um uniforme, um uniforme refletível, calçado. Então, isso é valorizar o munícipe, isso é valorizar a população em todo o segmento. tem a parte vereador Jefferson. Muito obrigado pela parte, vereador protetor. O que a Rosane disse está correto. A questão é da vigilância sanitária, até porque muitas coisas que vendem ali vêm do Paraguai e a vigilância sanitária fica preocupada com isso. Então, não é uma questão de proibir, é a questão de regularizar. regularizando, tem livre acesso ao trabalho, porém, tem que mostrar de onde o produto, o alimento tem vindo. Então, a preocupação do município e a preocupação da vigilância sanitária é a respeito disso mesmo. São chipa, chipa, que vende ali, que vende fora, que vende do Paraguai e não sabe se está com a validade, se foi trocado. Então, essa tem sido a maior preocupação do nosso prefeito como também da vigilância sanitária. Então, o que a Rosane falou está corretíssimo. Muito obrigado pela parte, vereador. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Rosane. Eu acho que... Não, com certeza, devolvo a parte a você. Eu acho que fugiu um pouco. Ah, não pode parte? Ah, então, depois eu quero usar. Tá bom, desculpa. Obrigado, Rosane. Espero que eu não tenha sido interpretado mal por você. Eu acho que todo debate é prudente. Mas só para dizer que existe, assim, algum mecanismo no município de legalização, é claro que existe também vários pontos que ainda carecem de debate, carecem de buscar uma solução, uma solução que venha ao encontro do bem-estar da pessoa que está vendendo, da comunidade, e, com certeza, preocupado, sim, com aquele consumidor, para que ele tenha certeza daquilo que ele está se alimentando, da onde está vindo, qual é a procedência, e acho que tudo isso é prudente. Obrigado. Em votação. Vereadores favoráveis, digitem sim. Contrários, digitem não. Obrigado. E aí, e aí, e aí, O que eu recomendo é que você vota assim ou vota não. A gente debate dia do dia. E daí traz as partes que vão dar respaldo legal e diz que o que a gente está fazendo é saber dar audiência. Aprovado. Informo ao senhor presidente que nada mais consta na hora do dia. Nada mais consta na hora do dia, passaremos agora a palavra livre. Convido a vereadora Rosane Bonho para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu vou falar hoje sobre Conceição Evaristo. Quem é Conceição Evaristo? Uma escritora negra muito conhecida no nosso país. Uma escritora que na última sexta-feira, no dia 31 do 8, ao meu ponto de vista, que também sou negra, primeira negra a ocupar o legislativo na cidade de Foz do Iguaçu. me assemelho muito à pessoa da Conceição Evaristo, pelo fato de que no último dia 31 de agosto, Conceição Evaristo foi colocado o nome dela para disputar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E, infelizmente, meus amigos, não recebeu os votos necessários no qual ela precisava para ocupar essa cadeira. Tem competência, sabe do que faz e tinha muita bagagem. Para quem já leu e para quem conhece a história de Conceição Evaristo como escritora, sabe bem do que a Academia Brasileira de Letras perdeu. Mas nós, vereadores de Foz do Iguaçu, teremos a honra de tê-la aqui conosco, na nossa Feira do Livro, que estará iniciando no próximo dia 16. E, nesse dia, lá na Feira do Livro, lá na Secretaria de Educação, estaremos homenageando Conceição Evaristo como uma grande escritora brasileira, sim. Mas também, como vereadora negra do município de Foz do Iguaçu, a primeira mulher negra a ocupar um legislativo aqui nessa cadeira. Vou propor lá, no dia no qual ela estará aqui, uma moção de repúdio. Porque, infelizmente, nós, negros, somos esquecidos, sim. Outro dia, lá no Sesc, no primeiro festival literário, eu falei uma seguinte fala. O negro ocupou a maior potência mundial por dois mandatos de presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E eu faço uma pergunta a vocês, nobres vereadores, que aqui estão. Vocês têm visto falar de Barack Obama após ele sair de presidente? Não. O negro tem história após a nossa abolição. O negro tem história. Nelson Mandela, muito bem lembrado, nosso querido vereador Anansi. Nós também podemos ocupar espaços. Nós também sabemos fazer história no nosso Brasil. E, para que isso não fique esquecido, que Conceição Evaristo foi e será sempre muito bem lembrada pela história brasileira. Academia Brasileira de Letras perdeu, mas nós, brasileiros, ganhamos uma grande escritora. E não podia deixar de passar batido aqui hoje sem não falar dela. Parabéns, mais uma vez. E, nesse momento, também gostaria de parabenizar o nosso querido amigo Waldson. Mais uma vez, Waldson. Para mim, é motivo de muito orgulho ter você aqui na Câmara. Você, para mim, é uma literatura ambulante. Uma mente fora do corpo. Pessoa que tem buscado a ensinar tudo aquilo que tem na sua mente. É honroso tê-la, a tua presença, como meu amigo. Então, assim, parabeniza. Que a enciclopédia que está dentro da sua cabeça possa fazer como você conseguiu fazer na minha. Que lia muito pouco. Depois que eu o conheci, comecei a ler muito, Waldson. E entro dentro das histórias. Principalmente, história de Conceição Evaristo. Parabéns, meu amigo. Deus abençoe a todos. Amém. Na sequência, convido o vereador Márcio Rosa para fazer o uso da palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, comunidade. Quero, neste momento, parabenizar a todos os nobres vereadores pela postura, pelo trabalho, pelo desempenho das atividades no dia a dia. Sabemos que só erra aquele que faz. Quem não faz nada, muitas vezes, pode vir a criticar porque não comete erros, porque nada fez de diferente para a sociedade. Também quero trazer daqui a importância do debate, da discussão, e até mesmo da divergência que temos, muitas vezes, nas opiniões. Opiniões que se divergem, mas que é uma calorosa discussão, não venha dar a conotação de haver brigas pessoais, porque aqui não se discute nada pessoal. O interesse aqui é público, os vereadores discutem projetos e pontos de vista diferentes. E é salutar para a sociedade que acompanhe esses debates, essa discussão, e que possam ser amparados e subsidiados daquilo que o município, que os vereadores, têm feito para a sociedade. Então, o que vemos no dia a dia nessa Câmara de Lei são discussões de debates públicos, mas não pessoais, pois aqui não tem vereadores que tenham divergências da natureza de cunho próprio, mas sim político, mas político público. E isso é importante para nós que continuamos debatendo e discutindo projetos. Que não cerceamos a sociedade dos debates. Nós precisamos trazer aquilo que é polêmico ou não, mas temos que discutir. E a cidade precisa desse debate. Então, eu apenas hoje quero trazer, parabenizar a cada um dos senhores, que são os representantes natos da sociedade. Estão aqui porque foram escolhidos. São 15 vereadores que representam uma cidade com quase 300 mil habitantes, que é uma honra estar aqui e ser vereador de uma cidade como Foz do Iguaçu. Me sinto orgulhoso, me sinto feliz e sei da missão e do peso que temos que carregar, mas sabemos que fomos escolhidos porque estamos preparados para representar o cidadão iguaçuense. Cada um de nós, vereador Anansi, vereador Rosane Bonho, vereador Jefferson Breiner, vereador Eliseu, que se propôs uma missão maior, minhas felicitações, vereador Celino Fertrin, o presidente Rogério Quadros. Nós temos a nossa estimada e amiga Inês Weizemann, que foi prefeita dessa cidade, secretária de Saúde, e hoje está aqui conosco, tendo o orgulho e a honra de ter passado por vários setores e deixado a sua contribuição e a sua marca, o vereador João Sabino, que aqui está conosco. E quero dizer a vocês que, nessa vida, nós podemos resumir esse trabalho que estamos fazendo com um lápis, onde, com esse lápis, nós estamos escrevendo uma história para a cidade de Foz do Iguaçu. Com esse lápis, nós podemos pegar uma borracha e apagar aquilo que não foi bem escrito. Quando esse lápis deixar de escrever, nós podemos pegar um apontador e apontá-lo, para que ele volte a ter uma boa caligrafia. E nós podemos, ainda com esse lápis, e vamos deixar uma marca, que é a marca de cada um de nós, vereadores, aquilo que nós fizemos por Foz do Iguaçu. E o quinto item é que existe uma mão que conduz esse lápis, que é a mão de Deus. Muito obrigado. Na sequência, convido o vereador Eliseu Liberato para fazer uso da palavra. Declino, senhor presidente. Em seguida, convido o vereador Celino Fertrin para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente Rogério Quadros, nobres vereadores e vereadoras, público presente, TV Câmara, imprensa local e também a todos os munícipes que nos assistem pelo Facebook, senhores servidores, também assessoria. Recentemente, acompanhamos, no atendimento à saúde pública, uma pequena limitação em problemas de atendimento em função de que as farmácias, nos UPAs, que ficam 24 horas abertas, estavam atendendo somente até as 19 horas. Uma grande preocupação, pessoas que estavam sendo consultadas no final do dia, não tinham como retirar seu medicamento, tendo que ficar para retirar somente no dia seguinte. Não estamos aqui fazendo uma denúncia, sim um chamado, porque fomos ao encontro, inclusive da secretária e também a farmacêutica Flávia, também lá no posto de saúde da Vila Holanda, que nos atendeu com muito gentil, um atendimento super-humano, exemplar, podemos colocar, e que esclareceu muito, até no momento, foi o momento que ela disse a respeito das emendas impositivas que foram atendidas na compra de medicamentos, contempladas pela Câmara de Vereadores, em que, em função da questão de material humano e também da real necessidade de atendimento, às vezes, houve problemas com férias e licenças de pessoas que atendem a farmácia, onde, por um período, acho que de 20, 30 dias, ficou nesse atendimento até as 19 horas, mas que, atualmente, está até a meia-noite. Eu disse, por que não, durante a madrugada? Segundo ela, normalmente, as pessoas que ficam internadas têm a medicação feita no UPA, até mesmo no hospital, quando internados, e que não haveria necessidade. Por que esse comentário? Nós apresentamos um projeto, no ano passado, da Farmácia Popular Municipal, semelhante ao projeto da Farmácia Popular Federal, onde não há prejuízo nenhum ao município, pelo contrário, foi mal entendido no momento que nós apresentamos, em função de que entenderam que teríamos aqui o interesse de extinguir as farmácias dos postos de saúde e dos UPAs. Não. É um projeto complementar, como tem São José dos Pinhais, que São José dos Pinhais tinha suspendido o projeto, não porque não deu certo, mas sim porque eles estavam apenas com os remédios controlados e eles, agora, estavam se adequando para atender toda a cesta básica, porque funciona. Em vários âmbitos, inclusive na questão econômica e controle de uma indicação, porque não precisa-se fazer estoques grandes de remédio, porque a farmácia administra o estoque, tem sempre o remédio fresco e na validade, não se preocupa com a questão da aquisição de volumes de remédio. Portanto, é um complementar e não substitutivo o projeto. Então, diante dessa condição de que há uma limitação de que não podemos ter uma farmácia 24 horas nos UPAs ou qualquer outra atividade no município, nós estaremos novamente apresentando essa sugestão ao município para que se estude a viabilidade de implantação da farmácia popular. Bem como também houve um projeto, também complementar, apresentado pelo vereador Eliseu Liberato, da entrega dos medicamentos nas residências de remédios de uso contínuo, não é, vereador? Então, apenas colocando que é de grande interesse, eu acho que é interessante nós trabalharmos, estudarmos melhor como apresentar. E eu peço, então, a ajuda dos vereadores que queremos fazer uma apresentação coletiva. Não é uma ideia somente do vereador Celino, mas é uma necessidade da população, onde podemos todos nós, os 15, somarmos força nesse estudo junto ao Executivo para implantação, que seja um projeto piloto e copiado depois pelos outros municípios. E, valorando a questão do dia de amanhã, amanhã é uma data especial para nós brasileiros, 7 de setembro, independência do Brasil. Nesse dia em que, em todos os recantos de nossa querida terra, Brasil, nobres vereadores e vereadoras, comemora-se a independência dessa pátria querida. Rufam os tambores e as crianças nas escolas em touhino nacional brasileiro, num clima de festa e orgulho por ser brasileiro. Como vimos, né, senhor presidente, na inauguração do Mufato, do Max Atacadista, filho de um dos diretores da rede, cantar o hino nacional com a mão no peito, com todo orgulho, por ser patriota, por ser um brasileiro. O sentimento de patriotismo aflora no peito de todos com orgulho. Repetem o gesto de Dom Pedro I, quando, num gesto bravo, gritou independência ou morte. De lá para cá, o Brasil prospera, sendo hoje uma grande nação, o país de todos os brasileiros. O dia da independência de um país é como a data da maioridade na vida de um jovem. Só depois da sua independência é que o país pode crescer, progredir e caminhar com seus filhos, crescer e se avultar. Sendo uma data importante para o país e para toda a nação. Merece, senhoras e senhores, nobres vereadores e vereadoras, servidores dessa casa e assessores, destaque e comemoração. Para que entendamos que a pátria não é ninguém, somos todos nós. Este sentimento de patriotismo deve continuar forte no peito, porque a pátria precisa de filhos que a amem, que a defendam, que cobre dos seus representantes, que escolham bem os representantes. que denunciem as injustiças, que saiam às ruas, de mãos dadas, quando necessário for, com ordem, sem violência, porque quem ama cuida e jamais destrói. Fazendo valer o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, senhor presidente. Sem ordem, sem respeito e honestidade, o progresso tarda a chegar. Um feliz 7 de setembro, dia da independência do Brasil, para todos nós, iguaçuenses, membros desta casa. como diz Brava Gente Brasileira, e um pequeno refrão do hino, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Deus abençoe a todos, obrigado pela oportunidade de homenagear este 7 de setembro. Obrigado. Convido o vereador João Miranda para fazer uso da palavra. Vereador, declina. Não havendo mais vereadores inscritos na palavra livre, encerro a presente sessão. marcando a próxima para dia 11 de setembro, terça-feira, no horário regimental. Convido a mesa diretora e todos os vereadores para uma reunião. Obrigado. Obrigada. Música